Hora de falar de reforço na segurança pública em Londrina. Novos policiais que estão patrulhando pelas ruas da cidade, principalmente no centro de Londrina, e o trabalho já dando resultado, hein? Vamos ver o Wesley Lemos. Pois é, Buganza, são novos policiais nas ruas de Londrina, os novos soldados, 51 policiais, que foram formados, então, pelo 5º Batalhão da Polícia Militar, neste momento, estão fazendo estágio nas ruas. E já deu resultado, pelo menos 5 prisões já foram realizadas, e por isso nós vamos conversar com o Tenente Bernard, que tem mais detalhes. Tenente, 5 prisões, qual a importância desse trabalho para esses alunos da Polícia Militar? Sim, eles vêm já num período longo de formação, a primeira parte militar, parte rústica de treinamento, depois parte teórica, realmente para conhecer as leis, a parte técnica da Polícia Militar, e agora a complementação, utilizando eles, empregando eles na parte operacional, para eles porem em prática tudo o que eles aprenderam, e vêm demonstrando que foi um trabalho bem feito, pois há dois dias de emprego, acabou acontecendo 5 prisões aqui na região central. Por quanto tempo eles vão ficar nesse estágio? A formação já tem data? A formatura prevista? A formatura deles está prevista para 15 de setembro, então, de agora, que já se encerraram as atividades teóricas deles, só a parte operacional, de agora até setembro, eles têm uma carga horária, uma avaliação também para ser cumprida de estágio operacional. Qual a importância desse reforço para a Polícia Militar também, para a segurança da população? Primeiro, para a Polícia Militar, esse incremento de efetivo, de alguns anos já que estavam precisando de concurso, foi parado por causa da pandemia, o próprio concurso que eles realizaram acabou ficando suspenso na época da pandemia, mas traz, como a gente brinca, traz vida para o quartel, os policiais mais antigos se motivam ao ensinar, passar para eles a parte prática, eles também com toda a vontade de início de carreira, então, todos saem ganhando, a Polícia Militar, eles e a própria população que tem esse incremento de efetivo e de vontade. Muito obrigado ao Tenente Bernard Buganza, nós também conversamos com os novos soldados, que estavam ansiosos por este momento, e contaram um pouquinho de como está sendo essa experiência, vamos ouvi-los. Tenho um militar na família, sempre tive esse sonho de entrar para a Polícia Militar, e aqui na prática estamos colocando o que a gente treinou tudo na teoria, com excelentes instrutores lá do 5º Batalhão e também de outras unidades. Está sendo uma realização de tudo o que a gente aprendeu no quartel, foi todo o conhecimento conquistado arduamente, a gente está podendo aplicar aqui no Calçadão, e estamos aí para servir a população da melhor maneira possível. Pontos importantes dessa história, um reforço para o centro da cidade que precisa tanto, um trabalho que com certeza vai ser essencial para melhorar a segurança. Dois dias, cinco prisões, fora as apreensões, fora toda a sensação de segurança maior no centro da cidade de Londrina. Outro ponto importante, esses novos policiais já fazendo esse trabalho na rua, desde o início aí, esses novos alunos já sentindo na pele esse dia a dia e já chegando à corporação, já se formando com mais experiência. E o outro ponto, parabéns ao Tenente-Colonel Nelson Vila, comandante da Polícia Militar do 5º Batalhão, sempre inovando na Polícia Militar, sempre trazendo mais experiência, sempre indo para a rua e trazendo muito mais policiamento para a nossa cidade, que é tão importante. 18h36. 18h36.